Oiê! Vamos brincar juntos? Oba! Então vamos ver os números em inglês. Vamos lá! Um. Um carrinho. Dois. Temos dois brinquedos aqui. Três. Quantos ursinhos a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Quantos sucos a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro sucos. Cinco. Quantas bolas a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco bolas. Seis. Seis. Quantas melancias a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis melancias. Sete. Sete. Quantos patinhos a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete patinhos. Oito. Oito. Quantos relógios a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito relógios. Nove. Quatro. Quantos sorvetes a gente tem aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove sorvetes. Tens. Dez. Isso será que é o quê? Será que é um doce? Ou é um picolé? Vamos chamar de picolé? Então, vamos. Quantos picolés a gente consegue contar aqui? Vamos lá? Conta comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez picolés. Onze. Onze. Uau! Quantas maçãs a gente tem aqui? Vamos contar juntos? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Onze maçãs. Doze. Doze donuts. A gente tem aqui. A gente tem aqui. Mas agora, vamos contar junto? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze donuts. Treze. E aí? Quantas cenouras a gente tem aqui? Vamos contar juntos? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Treze cenouras. Treze cenouras. Quatorze. 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 Vamos ver o que são isso? Eu acho que são cupcakes. O que vocês acham? Então, vamos ver quantos cupcakes temos aqui? Vamos lá contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze cupcakes. Quinze. Quinze. Uau! Quantas balinhas a gente tem aqui? Vamos lá contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Quinze. Quinze balas. Dezesseis. Dezesseis. Brinquedos? É um brinquedo, né? Vamos contar quantos a gente tem aqui? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis brinquedos! Dezesseis brinquedos! Dezesseis brinquedos! Dezesseis brinquedos! Dezesseis brinquedos! Dezesseis brinquedos!